Eu sou simplesmente teu servo, tu és meu senhor e meu Deus Diante de ti não sou nada, diante de ti sou o céu Eu sou o barquinho vagando nos mares que a vida me leva Por ti sempre estou esperando, tu és meu piloto em terra Tu és tudo pra mim, és meu tudo senhor, não sou nada Já não vivo sem ti, sou um grão de areia na estrada És a fonte em meio ao deserto que alegra o meu ser Quando eu choro, tu és o consolo que vem vem da paz Graças a Deus Eu sou o viajante sem rumo, tu és o meu viafim Eu sou a parede, és o plumo, eu sou uma nuvem, és o céu Eu sou a noite sem brilho, tu és o esplendor que ilumina Vivendo aprendi, não sou nada, tu és o senhor que me ensina Tu és tudo pra mim, és meu tudo senhor, não sou nada Já não vivo sem ti, sou um grão de areia na estrada És a fonte em meio ao deserto que alegra o meu ser Quando eu choro, tu és o consolo que vem vem da paz Eu sou um grão de areia na estrada Eu sou um grão de areia na estrada